Olá amigos, aqui quem fala é o Fernandes do canal Observador Numismática e hoje conforme vocês podem ver nós vamos estar falando sobre essa moedinha de 100 réis, muito parecida com as outras que nós já vimos, já vimos essa aqui do Império, fundo liso, 100 réis, fundo liso, já vimos a outra, deixa eu ver aqui, do fundo linhado, do Império também, Império do Brasil, com esse miolinho aqui, fundo linhado. Agora nós vamos ver a moedinha de 100 réis, mas já, não mais do Império, mas da República dos Estados Unidos do Brasil, certo? Então, aí está. Quanto que valem essas belezinhas aí, desde 1889, que foi quando fizeram a primeira, né, foi cunhada a primeira, até o ano de 1900, tá aqui ó. Então, vamos lá, né? Antes eu queria que você desse uma olhadinha no nosso canal aí, né, canal Observador e tal, e desce uns likes por aí afora, né, que você se inscrevesse no canal, apertar o sininho, compartilhar, né, com o pessoal, que é teu amigo aí, e se você tem alguma dúvida sobre a moeda, eu não tenho muita, né, mas olha aí, tem um monte de vídeo, tá vendo? Então, já dá pra você brincar um bom tempo aí, hein, só uns dias aí assistindo vídeo. Olha aí, ó, rola, 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 e tem vídeo, tá vendo aí? Então, só bastante vídeo pra você ver, né, e compartilhar, se instruir mais a respeito de, de, da numismática, né, ou seja, moedas. Então, vamos lá, né, ó, moeda de 100 réis da República dos Estados Unidos do Brasil, tem esse brasão aqui, né, as 21 estrelas daquela época, eram os 21 estados, e aqui no meio, o, o tão famoso Cruzeiro do Sul, né, e aqui está o brasão, né, e então nós vamos lá. Aqui nós temos, é, essa moeda aqui, né, nós estamos vendo elas aqui, no catálogo, né, eu tenho algumas, algumas aqui, né, não são muitas, mas tem algumas dessas aqui, né, e é bom sempre você dar uma olhadinha nas datas aí, e olhar assim, ó, ver se ela não é reversa invertida, que daí o Cruzeiro tá assim, se o Cruzeiro tiver virado pra cima, com a ponta pra cima, ela é invertida, né, aí ela chega a valer até 8.800 reais, aqui, ó, de, a de 1.900, por exemplo, né, certo? Então, vamos ver aqui, vamos olhar aqui rapidinho, pra não demorar o vídeo, né, o catálogo tá aqui, vocês podem parar o vídeo e ver tudo aqui, né, mas eu quero dar uma comentadinha rápida aqui, né, primeiro deixa eu dar uma olhada aqui, ó, isso aqui também vai pra vocês, tá, já tá embaixo aí, a hora que vocês verem o vídeo já vai tá aí. A moeda réis, a série toda aqui, né, o anverso, o reverso, observações, origem, material que ela é feita, diâmetro, peso, espessura, bordo, eixo, tá, e produção, tá aí a produção dela, tá vendo? Então, ah, quantas moedas, é só olhar aqui, tá? E se você se interessou por aquelas outras moedas que eu acabei de mostrar, no começo ali do vídeo, é só ir ali nos vídeos e assistir aquele vídeo sobre aquelas moedas, certo? Então, aqui, ó, nós temos as moedinhas aqui, ó, de 89, eu vou só na variação de preço aqui rápido, né, de 15 a 400 reais, ela custa, dependendo do estado dela, né, aqui é muito bem conservada, aqui é soberba, e aqui é flor de cunho, certo? Flor de cunho, ela tem que tá, assim, tinindo, né, é moeda que não foi circulada, né, mas não foi circulada, mas pegaram na mão, fizeram um monte, é difícil alguém tá com ela intocável até hoje, nem tirou o pozinho, né? É, reverso horizontal, ela tem um valorzinho bem alto já, tá vendo? Por isso que eu digo, é bom, você dá uma olhada nessa tua moeda aí, tá? Reverso invertido, aí o preço sobe bem, tá vendo ali? Chega a valer 1.300 reais, de acordo com esse catálogo. Os outros também não é muita diferença, não. É, a de 93, né, tá aqui a cunhagem, o valorzinho delas, tá vendo? E aí tem o reverso invertido também, também custa igual a outra lá. A de 94 já diminuiu a quantidade aqui de cunhagem, mas ela não subiu tanto assim também, tá vendo? É, deu uma razoável. O invertido continuou a mesma coisa igual as outras, tá vendo? Igual a outra, quer dizer. É, de 95, tem um precinho um pouquinho maior, tá, deixa eu ver aqui. 96, ela saiu bastante, então ela ficou mais, mais baratinha um pouco, tá vendo? Horizontal também ficou igual lá de cima, né? Só mil reaisinhos. E, vamos pular aqui um pouco, né? Aqui pra de 99, eu tinha uma, eu não sei onde é que ela foi parar. Tá marcadinha aqui, ó. Eu não sei onde é que ela foi. É, então ela tem um valorzinho diferente, 35, 450 e 900 reais. E se ela for no reverso horizontal, ela vale até 1.400 reais. Invertido, 2.500. Tá vendo? A de 1.900, então, como ela saiu pouquinhas, mais, né? 539 mil só. Então, ela vale, sozinha, limpinha, normalzinha, ela já vale 200 reais, MBC, 1.500 a soberba e 7.000 a flor de cunho. A reverso inclinada, ela não tem nem horizontal e nem invertida, tá vendo? Ela só tem inclinada e já tá valendo aí, 290, 2.800, uma boa graninha, né? Vale a pena dar uma procurada aí, ver se você tem. Ou se você sabe de alguém que tem moeda lá, vai lá, tá, conversa, olha as moedinhas, né? Uma dessas, ó. Você ganha uma herança aí, tá bom? Então, esse foi o vídeo da moeda da república, né? 100 réis. A série de 1889 a 1900. Se você gostou, dá um like, curte, compartilha e até mais. Valeu? Um abraço.